Então, pessoal, a gente está fazendo esse vídeo exatamente para tentar, de alguma maneira, acalmá-los. Não é momento e nem tem o porquê, o motivo, o porquê de nada adianta ou ajuda o motivo de histeria coletiva. As orientações estão aí, estão dadas, estamos inundados de informações com mídias e redes sociais de fontes seguras. Então, eu acredito que a ideia desse vídeo é passar uma certa segurança para aqueles que, infelizmente, tenham que continuar trabalhando normalmente, assim como nós. Não é, doutor Ricardo? É, o mais importante é a gente tentar acalmar como vocês, tá? Então, não é momento agora de entrar em desespero, de sair fazendo compras por tonelada, de comprar álcool gel por 600 reais. Agora é um momento de calma. A grande maioria dos indivíduos vai desenvolver a doença, vai desenvolver uma forma leve, uma gripe muito parecida com a gripe do ano passado. E não vai evoluir para a gravidade. O que os países, de maneira geral, e o Ministério da Saúde está fazendo muito bem, é segregar a população agora para que evite que todos adquiram a doença ao mesmo tempo. Então, o mais importante é que a gente fique calmo, que siga as medidas de higiene, as medidas de contenção em casa. Fique guardado com a sua família em casa. Mas não há a necessidade de ficar desesperado, não há necessidade de histeria, de pânico. Não é o momento. Momento de calma. Aproveitem esse tempo com a família, as medidas dos senhores. Isso vai passar. Então, conte conosco se precisarem. A Health Work está sempre com vocês e acalme-se, ok? Obrigado. 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 Obrigado.